Estar nas três competições pode ser o problema do América seguir na zona do rebaixamento do Brasileirão? Não, pode não. É o problema. O América não tem um grupo de jogadores numeroso o suficiente. Não vou nem falar do talento, não. Das valências do América, as opções que tem o Mancini. Não tem um grupo numeroso o suficiente para isso. E passou há cerca de seis meses por uma situação de DM terrível. Eram 12 jogadores entregues ao departamento médico. Eu acho que hoje é um problema. O América vai ter que escolher daqui por diante o que priorizar, no que focar. E acho que o Mancini já tem muito certo isso. Ele já deu alguns toques, já deu algumas dicas em relação a isso nas coletivas. Que o brasileiro é sim a prioridade do América. Se manter na Série A é muito importante, é fundamental para as pretensões de futuro, para o clube se manter numa subida, numa escalada, para se consolidar realmente. Infelizmente, a Liga agora está oficializada. O América vai receber uma boa cota. Então, a prioridade é o brasileiro. E eu acho que, aos poucos, o América vai sim disputar as competições de mata-mata, como é a Copa do Brasil. Foi na quinta-feira a sul-americana, mas, por exemplo, foi com o time reserva. Tudo bem que deu tudo certo, conseguiu vencer lá de virada. O adversário concorrente direto também contribuiu, perdeu o jogo dele e deu tudo certo. Mas eu acho que vai ser um bônus para o América seguir nas Copas. Ô Vitão, e dentro dessa questão do elenco, a janela abre agora essa semana. O América já estaria encaminhado aí com o Pedrinho, o atacante que fez sucesso no próprio América, que estava no São Paulo emprestado. Paulinho Boia, que ano passado esteve aí também, poderia retornar para o América. São peças que podem ajudar neste momento para devolver a estabilidade para o Coelho? Ah, com certeza, né? Nesse momento, todo reforço é bem-vindo para o América. E, assim, o jogo de hoje, para mim, deixou uma coisa muito clara. O América está na zona do rebaixamento muito por incompetência do ataque, né? É impressionante a quantidade de gols que o América perde. Não foi só contra o Galo. A gente já viu isso em várias outras partidas. O América cria muito, chuta muito, mas não aproveita. Muitos jogos que o América poderia ter. Contra o Puiabá mesmo, um exemplo, assim, mais passado aí. Contra o Puiabá, o América venceu o jogo, acertou a trave, errava o gol. De repente, virou uma virada com bobeira, expulsão, enfim, do goleiro. Então, o América, eu já acho que o América tem jogado bem. Não joga para estar na zona do rebaixamento. E se chegarem reforços aí, com certeza vão ajudar o clube. Só não contrataria o Pedrinho, porque, pelo histórico, porque o motivo dele sair de São Paulo, né? Acho que não justifica o América contratar, não. Para quem não sabe, ele agrediu a namorada, teve até boletim de ocorrência. Eu acho que isso é premiar o erro que o Pedro cometiu lá em São Paulo.